A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública em Rio do Sul para debater a situação das barragens do Vale do Itajaí. Três barragens principais que ficam nos municípios de Itaió, Ituporanga e José Boatê são responsáveis pela contenção das cheias. De acordo com o proponente da audiência, deputado Ivan Nats, o sistema precisa urgentemente de reformas e recuperação. Algumas barragens funcionam parcialmente, como é a de Ituporanga, outras não funcionam absolutamente nada, como é a de Itaió e a de José Boatê e nós estamos eminentemente em risco permanente. Com poucas chuvas, já se viu o estrago que foi feito aqui em Rio do Sul e na região do Baixo Vale do Itajaí. Então o governo do estado tem que responder por que decorrido quase 10 anos o sistema continua inoperante. O secretário de Estado da Defesa Civil, Davi Buzarello, ressaltou que o Executivo mantém um projeto de prevenção de desastres na bacia do Rio Itajaí. A gente tem evoluído em projetos, principalmente dos projetos jaicas, que é um anseio tão grande da comunidade do Médio, Alto Vale, acaba beneficiando muito. Então a gente tem trabalhado muito em cima desses projetos para poder trazer para a comunidade, para que a gente possa ter esse bate-papo e sempre em evolução naquilo que é importante de mitigação, de prevenção, em cheias de defesa civil. Moradores da região também estiveram presentes na audiência pública. Ricardo Peiter vive em Rio do Sul e é presidente do Fórum Permanente para a solução das cheias do Alto Vale do Itajaí. A prioridade para ele hoje é o conserto das comportas, das barragens que foram danificadas, apesar de todos os esforços do poder público. A gente entende que a defesa civil do estado tem trabalhado, a gente vê pelos números que são apresentados, mas efetivamente, como o secretário nos mostrou, muito dinheiro é investido, mas mesmo com muito dinheiro investido a gente ainda tem vários problemas com manutenção e com a operação dessas barragens. Então eu acho que a audiência foi muito produtiva, eu acho que toda a comunidade de Rio do Sul participou. O deputado Adriano Pereira também esteve na reunião e pediu uma ação rápida do executivo em relação às barragens. Ao final da reunião foram definidos alguns encaminhamentos. A ideia aqui é que se crie um comitê de acompanhamento da evolução do sistema de contenção de cheias. O comitê deve ter pessoas técnicas, prefeitos, vereadores e estudiosos do tema, porque esse é um tema que coloca em risco toda a sociedade do baixo e alto vale do Itajaí. Então não é uma brincadeira.